Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder Deixa assim ficar subtengido, como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso, de ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai ser dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder Deixa assim ficar subtengido, como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso, de ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai ser eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber